Pronto para uma explosão de sabor saudável? Olá, aqui é Regina, seja bem-vindo! Nesse vídeo vou revelar a deliciosa receita de quiche de brócolis e tomate com queijo, com uma massa saborizada que vai deixar você com água na boca. Vem fazer comigo! Vamos começar lavando o brócolis e colocando de molho por 15 minutos numa solução de 1 litro de água para uma colher de sopa de água sanitária. Enquanto isso, vamos preparar a massa. Misture o sal na farinha e acrescente a margarina gelada cortada em cubos. Vá misturando com os dedos até formar uma farofa grossa. Nesse momento, adicione o creme de leite e misture com um garfo. Junte com as mãos formando um aglomerado uniforme de massa. E leve para a geladeira por 30 minutos. Em uma peneira apoiada no recipiente, junte os tomates cortados ao meio com seu interior voltado para cima. Salpique o açúcar. Também pode ser utilizado o sal em vez de açúcar. Feito isso, vire os tomatinhos e deixe agir por uma hora. O brócolis está totalmente seco. Então vamos separar 35 gramas de flores para saborizar a massa. Com os floretes que sobraram, separe 4 e corte ao meio ou comprido. O restante será todo fatiado. Vamos fritar o brócolis no azeite com alho. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo médio e distribua os floretes. Quando estiverem dourados, vire o lado e adicione um fio de azeite e acrescente uma parte do alho fatiado. Acrescente sal a gosto. A intenção não é tostar o alho. Prontinho! Na mesma frigideira, adicione azeite acrescentando os talos fatiados. E logo após, junte o restante do alho, mexendo até dourar. Vamos ver como ficaram os tomatinhos. Olha só o volume de líquido. Para finalizar, coloque os tomatinhos importados numa toalha de papel. Vamos abrir a massa entre plásticos na espessura de 3 mm. Agora, espalhe uma parte das flores do brócolis. Dobre a massa e abra novamente. Repita esse processo até finalizar todas as flores. Prontinho! Vamos colocá-la na forma. Retire o plástico de cima e emboque a forma e vire com o auxílio do plástico de baixo. Levante a borda, encaixando a massa no canto do fundo da forma. E sem repuxar, pressione suavemente nas laterais. Finalizado, corte as rebarbas com uma faca. Perfure o fundo com um garfo. Leve a forma ao freezer por uma hora. Após esse tempo no freezer, será colocado um escudo de papel alumínio para proteger a borda. E será levado ao forno pré-aquecido a 200 graus para pré-assar por 13 minutos na grelha inferior. Nós vamos agora preparar o creme juntando creme de leite com os ovos, sal e noz moscada. Depois de misturados, acrescente o queijo mussarela. Vamos rechear a massa pré-assada e fria com a mistura do creme. Gente, essa massa saborizada está um espetáculo. Distribua o florete para cada fatia. Agora coloque os tomatinhos no centro com o seu interior exposto. Para finalizar, espalhe ao redor dos floretes os talos fatiados com alho. Assar em forno pré-aquecido a 180 graus na grelha do meio por 23 minutos. Desligue o forno, permanecendo por mais 5 minutos. Vamos conhecer essa delícia por dentro? Hum, ficou muito saborosa, cremosa. Essa combinação do brócolis com o tomate é perfeita. A massa saborizada ficou levemente crocante, com muito sabor. Você está curtindo essa opção da massa saborizada? Aqui no card acima tem outra quiche com massa saborizada com tomate seco. Depois me conta o que achou. Obrigada pela atenção. Até a próxima. Beijo grande!